Vamos encerrando o nosso Mistura Fina, agradecendo a Rosângela, a Josiane e ao Rato pela receptividade aqui nessa belíssima loja no Centro Comercial São Francisco, a Maus Colchões. Se você está com aquela dorzinha na cacunda, está com problema na coluna, venha conferir porque o problema está no colchão, com certeza. E aqui colchões maravilhosos para você, box, tem cabeceiras lindíssimas que você vai ficar com certeza muito bem servido. Vai terminando o programa aqui, mas não acabou ainda não, porque tem Renato Fibri trazendo um Mistura Clipe Internacional super bacana. Até semana que vem. É verdade, Maurício Azevedo, hoje nós vamos curtir uma banda que está na estrada desde 1967, começaram na Inglaterra, hoje estão radicados nos Estados Unidos. Várias formações quase acabaram na década de 90 por causa do problema da vocalista Steve Nicks, que se envolveu com drogas e não aparecia nos shows, uma confusão danada. Mas hoje continuam arrebentando por aí e esse é um grande clássico do Fleetwood Mac, a música Dreams, que encerra o Mistura Fina e abre o seu final de semana. Valeu pela sua companhia, até semana que vem. Música 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 Música